Salve, salve! Salve, galerinha do nosso blog Vamos São Paulo! Saudações tricolores a todos! Muito obrigado a você que estiver acompanhando esse vídeo desde já e seja bem-vindo aquele que ainda não está inscrito no nosso canal. Galerinha, vim trazer uma informação rápida, porém muito interessante a respeito do nosso tricolor. Não somente do nosso tricolor, mas também a respeito dos quatro grandes aqui da capital. Em nota oficial, o presidente do STJD de São Paulo foi comunicado pelo vice-governador do Estado de São Paulo que as quatro equipes da capital paulista poderão retornar às atividades de treino graduativamente e claro, respeitando todas as normas e restrições por conta da OMS em determinação, em situações de higiene, distanciamento, pouca aglomeração e também com todos os cuidados em que os jogadores terão que manter nos treinos caso realmente seja oficializado. Conforme foi comunicado pelo presidente do STJD de São Paulo eles estão aguardando oficialmente João Dória se pronunciar para que seja realmente autorizado em ofício e que os clubes sejam comunicados para retornar às atividades com essas restrições. Galerinha, visando que no Brasil estamos chegando a quase 46 mil mortes já confirmadas por conta do coronavírus e só aqui na capital paulista já estamos em quase 12 mil eu, no meu ponto de vista, enxergo que seria uma decisão muito precipitada o retorno das atividades do futebol mesmo que seja só em forma de treinamentos. claro, os jogadores precisam realmente retomar as atividades pois a principal ferramenta de trabalho deles, lógico, é o corpo então eles precisam estar bem para poder retornar às atividades mas no meu ponto de vista, tendo muitos casos de morte confirmado e o Brasil já chegou a ser no ranking mundial o segundo em números de mortes diárias e a nossa curva, ela nem estabiliza e também não baixa por conta dessa situação do corona eu realmente vejo como uma decisão precipitada mas eu gostaria de saber de vocês aí do canal qual a opinião de vocês vocês são a favor ou contra a retomada das atividades do futebol paulista? deixe a opinião de vocês aqui nos comentários abaixo para que possamos interagir e discutir aqui no canal desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estiverem acompanhando este vídeo caso você seja novo aqui no canal e tenha gostado dessa informação acompanhe os demais vídeos e se estiver gostando do conteúdo do vlog Vamos São Paulo seja muito bem-vindo inscreva-se aqui no canal para poder nos dar uma força e para que você também não seja apenas mais um que esteja visualizando o vídeo e não tenha acesso aos demais vídeos do canal e para que isso ocorra ative o sininho para que você sempre esteja sendo informado das notificações quando estiver subindo vídeo aqui no canal deixe também o seu like para fortalecimento e não esqueça de compartilhar com os demais amigos para que possamos ter um crescimento maior aqui no nosso canal muito obrigado pela força de vocês vamos São Paulo tamo junto e a nós sempre um abraço a todos